Boa noite, um sentimento de luto entristece um país. Enquanto o corpo de Domingos Montanher chega a São Paulo, milhões de brasileiros tentam superar o impacto da notícia da morte dele. O Jornal Nacional ouve a opinião de psiquiatras, os decoimentos de amigos do ator, e as suspeitas dos especialistas para o mergulho que lhe tirou a vida. Na corrida eleitoral americana, o candidato Donald Trump...